A nova invenção de Papilom Pronto! Minha nova invenção, a bala-balão! Comendo uma bala, pode flutuar por aí que nem um balão! Pra qualquer lugar que quiser! Tantã! 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 Ah não! Pequeno Alton, você comeu as balas! Tantã! Tantã! Oh! Você comeu muitas! Tantã! Tantã! Ah! Não tenha medo, pequeno Alton! Eu pego você! Tantã! 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 Vixe comigo! Ah! Peguei você! Ufa! Finalmente parou! Ah! 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 Tantã! 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 Tô muito apertado! Ah não! O carro também tá flutuando! Vamos bater! Minha nossa! Tá acabando o efeito da bala balão! Finalmente! Pequeno Alton! Ligue a arma de voo! Muitas balas balão são perigosas! Preciso guardar elas rapidinho! Papilão! Que balas deliciosas! O que? Você comeu todas? Todas! O que tá acontecendo? É uma bala balão! Não pode comer tantas de uma vez! Abraa! 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 Assos! Minha nossa! Eu nunca mais como um nada escondido! Tchau, tchau, tchau